Hoje nós iremos falar tudo sobre o óleo essencial de grapefruit, para que ele serve, quais são seus benefícios, como utilizá-lo. Para a saúde, ele é considerado o óleo essencial do emagrecimento, o engolidor de gorduras, porque ele atua nos três mecanismos do emagrecimento. Para a beleza, ele ajuda a queimar gordura localizada, trata celulite e flacidez, principalmente no abdômen, coxas e glúteos. Na psicoaromaterapia, ele aumenta a alegria, a vontade de viver, ele é ansiolítico e antidepressivo, ele inibe o apetite e ainda proporciona clareza mental. Além de tudo isso, você também irá aprender a como utilizá-lo para emagrecer. Vamos aprender a criar duas sinergias. A primeira sinergia é por olfação, para inibir o apetite e ativar a queima de gorduras. E a segunda sinergia é para uso tópico. Você irá aprender a criar o seu próprio creme emagrecedor, que irá ajudar a queimar gordura localizada, principalmente para a região abdominal. Irá te ajudar a secar a barriga e afinar a cintura. Então, se você quer aprender isso e muito mais, fica comigo até o final e pegue o seu caderninho para anotar tudo. E olha aqui de novo para te contar mais um segredo que ninguém te conta. Nesse vídeo aqui, onde nós conversamos sobre os melhores óleos essenciais emagrecedores, nós já falamos sobre o grapefruit. Só que nesse vídeo, nós iremos saber todas as maravilhas que ele pode te proporcionar, principalmente para o emagrecimento. Segundo o livro, Sinergias Aromáticas, o óleo essencial de grapefruit, ele é extraído por prensagem a frio das cascas do grapefruit. Seu odor tem notas superiores cítricas penetrantes, notas de corpo doces e cítricas, frescas como as de laranja, mas característicamente de grapefruit, devido a traços de nuque catona, um composto sulfuroso. Em sua composição, ele é rico em limoneno, 95%, mirceno, alfapineno, sabineno, delinalol, geraniol e nutica tona, traços 1%. Como ele não é destilado, em sua composição contém furano com marinas. Devido a isso, ele é fototóxico. Se você utilizar o óleo e se expor ao sol, a sua pele pode manchar. É por isso que você deve aguardar de 6 a 8 horas para expor a região ao sol. Pela sua composição, podemos dizer que ele é irmão da laranja doce e também do limão siciliano, porque ambos são ricos em limoneno. Então, caso você não tenha grapefruit, você pode utilizar o limão ou a laranja doce. E quais são os benefícios do óleo essencial de grapefruit para a saúde? Ele é considerado o óleo essencial do emagrecimento, considerado o engolidor de gorduras, porque ele atua nos três mecanismos do emagrecimento. No primeiro mecanismo do emagrecimento, o grapefruit atua inibindo o ganho de peso. Segundo esse artigo científico, que eu irei deixar na descrição, diz que o óleo de toranja atenua a adipogênese em adipósticos subcutâneos cultivados. Nossos resultados demonstraram que o óleo essencial de toranja inibe eficientemente adipogênese em pré-adipósticos e adipósticos subcutâneos cultivados. Então, isso significa que por ação enzimática, ele inibe o ganho de peso. Ele não permite que a gordura seja depositada na célula adiposa. E isso será muito precioso para quem quer emagrecer. No segundo mecanismo do emagrecimento, o óleo essencial de grapefruit ajuda a inibir o apetite. Ele reduz o apetite e a vontade de comer. Segundo esse artigo científico, estimulação olfativa com aroma de óleo de toranja afeta nervos autônomos, lipólise e apetite em ratos. Descobrimos que a estimulação olfativa com aroma do óleo de toranja excita o nervo simpático que inerva o tecido adiposo branco. Uma exposição de 15 minutos ao óleo essencial de grapefruit, três vezes por semana, reduziu a ingestão de alimentos e peso corporal. Assim, o aroma de óleo de toranja e, particularmente, seu componente primário limoneno afeta os nervos autônomos, aumenta a lipólise através de uma resposta estaminérgica e reduz o apetite e o peso corporal. Então, podemos concluir que ele será maravilhoso, principalmente para aquela pessoa que não consegue comer pouco, que tem fome excessiva. Ele irá reduzir esse apetite te ajudando a comer menos e ainda irá ativar essa queima de gorduras por olfação. E o terceiro mecanismo do emagrecimento que o óleo de grapefruit atua é que ele também é lipolítico por uso tópico. Você pode criar sinergias com o grapefruit para passar nas regiões onde você quer queimar gordura localizada. É por isso que ele é considerado o óleo essencial do emagrecimento. Se você quer emagrecer, esse óleo será um forte aliado. Ele reduz o apetite, ativa a queima de gorduras, tanto por olfação quanto para o uso tópico. Mas ele também possui outros benefícios para a saúde. Segundo Daniele Festi, na Fonte da Juventude, ela diz que o grapefruit é o óleo essencial anti-efeito casca de laranja, ou seja, é um poderoso anti-celulite. Ações. Estimula o sistema linfático excelente para quem tem inchaço, retenção de líquido, lipolítica, queima gorduras, tensura do tecido cutâneo, tônica do couro cabeludo. Indicações. Obesidade, celulite, aspecto, casca de laranja, fatiga da pele e do couro cabeludo. Já Dominique Bardot, no grande manual da aromaterapia, ele diz que as suas propriedades terapêuticas são tônico-digestivo, antisséptico-atmosférico, polarizante, tônico-nervoso, antifúngico. Principais indicações terapêuticas. Lentidão, hepato-digestiva, náuseas, vômitos, bulimia, concentração. Ele também recomenda algumas sinergias com óleo de grapefruit, para redução de apetite, para concentração, te ajuda a estudar e a trabalhar melhor. Para a beleza, ele é igualmente precioso. Segundo o Fernando Amaralo, técnicas de aplicação, ele diz que o grapefruit, além de ser lipolítico, atua contra celulite, tônus, detox, gordura localizada, flacidez, linfático, inapetência, depressão, acne, oleosidade, convalescência, circulação. Age positivamente sobre o sistema linfático, facilitando a eliminação de toxinas. L-político, refigorante, digestivo, diurético, desintoxicante, enrijecedor. Um óleo importante para os tratamentos estéticos, ligados à gordura localizada, celulite e drenagens linfáticas. Pode ser utilizada em compressos ou vapores faciais, para cuidados com excesso de oleosidade e da acne. É excelente na drenagem linfática facial. Nos cabelos, regula a oleosidade do couro cabeludo e retira as toxinas deixadas por tratamentos químicos. Na aplicação corporal, age como lipolítico, auxiliando na redução de gorduras localizadas, especialmente quando aplicado em massagens e fricções. Trata e atenua os micronódulos de gorduras residuais de lipoaspiração. Seu desempenho é excelente nos tratamentos pós-operatórios, para aliviar os sintomas de edemas, como retenção de líquido e inchaços, acelerando o processo de recuperação. É eficaz em massagem modeladora abdominal, dorsal e dos membros inferiores. Para a desintoxicação do tecido da pele, recomendo-se a aplicação desse óleo com argilhas corporais coloridas, particularmente a verde. Podemos concluir que, para a beleza, ele será igualmente maravilhoso, principalmente para tratar a gordura localizada, flacidez e celulites. Já na psicoaromaterapia, ele é ansiolítico, antidepressivo, revigorante, pois age positivamente sobre esgotamento físico e mental. Alivia a depressão, motiva e dá vontade de viver. Seu aroma leve, fresco e amargo evoca sensações de descontração e motivação. Alivia a tristeza e a depressão, criando um clima festivo e euforizante. Ajuda a modificar quadros depressivos e de desânimo. Trata-se de um óleo mediador da alegria, como estivesse cheio de energia solar. Já no cura vibracional de Deborah Edison, Energetica do óleo. O grapefruit desperta uma sensação forte e refrescante que rejuvenesce o nosso centro de força. Energeticamente, dissipa formas pensamento retidas na aura, tornando um poderoso óleo purificador do corpo mental. Energeticamente, o grapefruit remove as impressões kármicas do sangue etérico. A energia purificante dissipa qualquer padrão de pensamento depressivo que mantenha laços kármicos denecessários. A energia do óleo de grapefruit também nos ajuda a assimilar as energias astrológicas de um mercúrio retrógrado. A mente se torna mais calma, desfazendo a confusão criada pela energia retrógrada. É justamente devido a todas essas maravilhas que o óleo essencial de grapefruit é considerado o óleo do emagrecimento, o engolidor de gorduras. Porque além dele atuar nesses três mecanismos de ação do emagrecimento, ele também irá atuar nas suas emoções, te proporcionando alegria, vontade de viver, motivação. Irá ajudar a espantar a ansiedade e depressão. Que muitas vezes é exatamente esse o motivo pelo qual que faz com que a pessoa passe a ganhar peso. Ela se sente triste, deprimida, começa a buscar um consolo na comida e com isso começa a ganhar peso. E quanto mais peso ela ganha, mais deprimida e ansiosa ela fica. Porque ela tenta fazer a dieta, não consegue, come mais, engorda mais. E tudo isso se torna um ciclo vicioso. É por isso que eu recomendo fortemente que se você quer ajuda para emagrecer, o óleo de grapefruit irá te ajudar. Inclusive, comenta aqui embaixo se você já usa o grapefruit. Se você já sabia de todas essas maravilhas que ele pode proporcionar. Compartilhe a sua experiência aqui com a gente. Só lembrando que o óleo essencial não conseguirá vencer sozinho. Ele irá te ajudar a vencer. É por isso que você precisa verificar o motivo pelo qual ocorreu esse ganho de peso. Pode ser algum desequilíbrio hormonal, hipotiroidismo ou algum outro problema de saúde. É por isso que é muito importante você passar com o seu endocrinologista e nutricionista. Porque assim eles irão investigar o que está causando o sobrepeso em você. E irão te orientar da maneira correta. E como você irá utilizá-lo para te ajudar a emagrecer, para reduzir o apetite, inibir o ganho de peso e ainda ativar a queima de gordura. A primeira sinergia será por olfação. Você irá colocar no seu colar aromático duas gotas do óleo essencial de grapefruit e uma gota do óleo essencial de sálvia esclareia. A sálvia também é considerada anti-obesidade, que além de inibir o seu apetite, também irá aumentar a sua alegria em 828%, como nós já falamos nesse vídeo aqui. Isso irá te ajudar a não comer em excesso e a reduzir a ingestão de alimentos. Essa sinergia por olfação você irá utilizar três vezes ao dia, de 5 a 10 minutos antes das refeições. A segunda sinergia é por uso tópico, para ativar a queima de gordura localizada, tratar a celulite e a flacidez, principalmente no abdômen, coxas e glúteos. Você irá precisar de 30 gramas de creme neutro. Pode ser qualquer um que você tem em casa ou pode ser esse da arte dos aromas, que ele já contém óleo de semente de uvas e extrato de aloe vera. Irá precisar também de 30 ml de óleo vegetal. Precisamos adicionar o óleo vegetal para que não seque muito rápido, para que você consiga fazer uma massagem para ativar a circulação e o sistema linfático. Você pode utilizar qualquer óleo vegetal que você tem em casa, mas eu gosto muito desse da WNF, porque ele vem em 1 litro e já contém os óleos vegetais mais interessantes para a nutrição e beleza da pele. Porque ele já contém óleo de germe de trigo, rosa mosqueta, semente de uva, amêndoas, girassol, abacate, jojoba e argã. Iremos adicionar de 3 a 5% de óleo essencial. Se a sua pele é mais sensível, 3%. Se a sua pele é mais resistente, você pode chegar até 5%. Então, nesse total de 100 ml, nós iremos adicionar de 60 até 100 gotas. Então, você poderá adicionar 40 gotas do óleo de baby food. E é aqui que vem a nossa dica master. Você irá adicionar 2 outros óleos essenciais que irão potencializar a ação lipolítica, que irá te ajudar a secar barriga e afinar a cintura. Nós iremos adicionar 10 gotas de óleo essencial desse preste. Segundo esse artigo científico, Efeito da massagem de aromaterapia na gordura abdominal e imagem corporal em mulheres pós-menopausa. Todos os indivíduos receberam uma hora de massagem no corpo inteiro com tratamento pelo mesmo pesquisador todas as semanas durante 6 semanas. Os participantes também massagearam seu próprio abdômen duas vezes todos os dias, durante 5 dias por semana, durante 6 semanas. O grupo experimental utilizou 3% de óleo de toranja, cipreste e outros tipos de óleo. O resultado, a gordura subcutânea abdominal e a circunferência da cintura no grupo experimental diminuíram significativamente após a massagem com aromaterapia em comparação ao grupo controle. Esses resultados sugerem que a massagem aromaterápica pode ser utilizada como intervenção eficaz para reduzir a gordura subcutânea abdominal, circunferência da cintura e melhorar a imagem corporal em mulheres pós-menopausa. Então, isso sugere que o óleo essencial de cipreste poderá potencializar esse efeito lipolítico do grapefruit. Irá ajudar a secar a sua barriga e a afinar a cintura, conforme nós verificamos no artigo científico. O segundo óleo irá potencializar o efeito anti-celulite do grapefruit. Nós iremos adicionar 10 gotas do óleo essencial de cedro do Atlas. Já segundo o Dominique Bardo, ele diz que o cedro do Atlas é recomendado para pernas pesadas, varizes, congestões circulatórias, celulite e retenção hidrolipídica. Significa que ele é poderoso para tratar a celulite. Após adicionar todos os óleos essenciais, você irá misturar bem e irá utilizar de manhã e à noite após o banho. Irá utilizar 21 dias e pausa 7. Durante a pausa terapêutica, você poderá fazer a massagem somente com creme ou somente com óleo vegetal. Após isso, você poderá reiniciar o tratamento normalmente até alcançar o resultado desejado. E se você puder, também realize uma boa esfoliação na pele, pelo menos uma vez por semana, para remover resíduos de creme, oleosidade, remover células mortas. Porque com a pele bem limpinha, esses ativos do creme irão penetrar com mais facilidade, te proporcionando mais resultados. Eu sei que ainda no canal não temos um esfoliante corporal, mas não se preocupe que logo terá. Por isso, já verifica se o seu sininho está ativado para você não perder essa dica preciosa. Porque aqui tem tudo o que você precisa saber sobre aromaterapia e sinergias. Se o que você procura ainda não tem, aguarda mais um pouquinho que logo terá. Segue esse passo a passo e depois volta aqui. Conta para a gente quantos quilos você emagreceu com essa sinergia do grapefruit. Tenho certeza que em pouco tempo você chegará ao seu peso ideal. Se você gostou das dicas preciosas, deixe o seu like. E não esquece de se inscrever, ativar o sininho. Porque esse canal é tão essencial quanto os óleos essenciais, segundo a nossa querida inscrita. Quer aprender mais? A cuidar da sua saúde, beleza e emoções com aromaterapia. Vou deixar para você assistir agora esse vídeo, onde eu falo sobre outros óleos emagrecedores, inibidores de apetite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.